Rapaziada, bom dia, bom dia a todos. Galera, antes de mais nada, eu gostaria de pedir o like pra vocês, ativa o sininho aí embaixo, que todos os vídeos, quando eu gravar e botar no canal, vai chegar pra você, entendeu? Então é preciso que você ative o sininho pra ficar ligado em tudo que roda aqui no canal, compartilha com os amigos, quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva, se inscreva porque você vai gostar, o conteúdo é imenso, tem muitos vídeos já aí e muitos vídeos ainda virão, tem muita temporada ainda pra gente brincar aí e vamos que vamos. O vídeo não ficar muito longo, vou explicar pra vocês o que vocês precisam saber, algumas coisas que vocês precisam saber, pelo menos as mais importantes na minha concepção, se você quer ter um pássaro de torneio, o que você precisa saber sobre um colheiro de torneio, essa rotina de um competidor. Vamos lá, primeira coisa, alimentação. Um colheiro de torneio, ele precisa de uma alimentação diferenciada, galera. A alimentação de um colheiro de torneio é pepino, giló, milho, marmelo, arrozinho, milho, entendeu rapaziada? Além das comidas normais, que é a mistura pra colheiro que você compra na casa de ave, entendeu? O alpiste que é essencial, não pode faltar alpiste, pelo amor de Deus. Tem gente que dá comida estrusada, que não sei o que, alpiste é essencial, o pássaro tem que ter alpiste, isso daí, entendeu? Segundo, galera, colheiro de torneio é colheiro de torneio, ele é competidor, casa, torneio, torneio, casa. Nada de badernar com o amigo, ir na casa do amigo com o colheiro pra cantar com o dele, ou ele ir na sua casa. É um exemplo, João, tô com o colheiro aqui, João, show de bola, pode ser na sua casa pra testar? Pô, cara, não tem como não, o meu colheiro, ele só canta na cruz de ferro, ele só canta na estaca. Já manda essa logo pra, entendeu? Pra não ter conversa, a não ser que você tenha um outro pássaro de baderno, entendeu? Terceira coisa, rapaziada, a muda do colheiro, você às vezes ganha uma temporada na muda, entendeu? A muda é essencial, se você fizer uma boa muda com o seu pássaro, o mesmo trato que você dá no torneio, durante o torneio, durante a temporada, ou mais, você tem que fazer com o seu pássaro, durante a muda. Isso que eu fiz com o Ligeirinho, os resultados estão aí. Todos vocês acompanharam o canal aí, viram o trato que eu dava pra ele na muda, banho de sol, botando banheirinha todo dia pra tomar banho, pepino, giló, tudo, tudo, tudo. Só não dava milho, porque milho esquenta muito pássaro, então como ele tava na muda, não tinha necessidade, mas o gilózinho nunca faltou, ele adora, entendeu, rapaziada? Não faço uso de remédio, mas dessa vez eu fiz o... eu usei o... o Vita Gold, durante essa muda dele, pra deixar ele mais forte, entendeu, rapaziada? Outra coisa, rapaziada, essencial, o colheiro de torneio, ele tem uma mexida, uma mexida. Você não pode ficar fazendo um bilhão de mexida, senão você vai confundir a cabeça dele, entendeu? Muita gente me chama aqui pedindo dicas e fala, ah, tentei isso, tentei aquilo, tentei aquilo. Irmão, tenta pelo menos três vezes aquela mexida, se não der certo, você tenta outra, entendeu? O colheiro de torneio tem que ser uma mexida só, senão você confunde a cabeça do colheiro, entendeu? Isso daí é coisa simples que todo mundo sabe. Se não deu certo, aí você troca, mas troca depois de três vezes, três tentativas, entendeu, rapaziada? Outra coisa, torneio, o cara que gosta de torneio, ele tem que acordar cedo, não adianta, tô indo pro torneio aqui agora, tô acordando cedo, vou chegar lá tranquilo, vou botar meu pássaro lá dentro da roda pra ele sentir o clima junto com a fêmea dentro da capinha, entendeu? O barulho, a barulheira, entendeu, rapaziada? Tem que chegar cedo, senão você fica com pressa, acaba porra, andando de carro igual maluco, passarinho se batendo aqui dentro do carro, quer dizer, vai chegar lá, às vezes um detalhe vai fazer toda a diferença. Aquela semana toda que você ficou lá fazendo tudo, dando aquele trato todo, vai tudo por água abaixo se você acordar tarde e sair igual maluco de casa, entendeu, rapaziada? Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou falar o último. Lera, pro vídeo não ficar muito grande, eu vou falar o último aqui e o mais importante pra mim. O trato com a fêmea. Galera, o mais importante pro pássaro de torneio é a fêmea. A fêmea faz o colheiro. Se a fêmea não estiver bem, ele não vai estar bem. Galera, o trato com a fêmea é o mesmo trato que você dá pro macho. Tudo que você bota pro macho, você tem que botar pra fêmea, rapaziada. Banho de sol, banheirinha pra tomar banho, o ninhozinho, o milho, o marmelo, o geló, tudo, 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 galera. A fêmea é que manda. É igual eu tenho de casa, gente. Né, a mulher que manda. Então, é a mesma coisa, rapaziada. Então não vamos deixar aquela gaiola da fêmea com 2 metros de cocô, de fezes na gaiola, não. Vamos limpar a gaiolinha da fêmea, deixar tudo bonitinho, entendeu? Pra ela poder dar o resultado que você quer. Porque o macho só vai fazer aquilo que você quer se a fêmea quiser. Entendeu, rapaziada? Então é isso. Tamo junto, deixa o like aí, compartilha com os amigos. Em breve terão mais vídeo maneiro aí pra vocês.